Olha, mesmo tombados, prédios que fazem parte da história de Fortaleza, estão abandonados pelo poder público sem nenhum restauro. Um exemplo disso é o Lorde Hotel, que fica no centro da cidade. São imóveis que deveriam representar a nossa história e contribuir para a ocupação de áreas já esquecidas. Veja na segunda reportagem da série Memória Concreta. Vitória contempla os prédios antigos que encontra pelo centro de Fortaleza, como o Teatro José de Alencar. Essas edificações contam um pouco da história da cidade. Então, conforme a gente vai demolindo ou fazendo algum tipo de restauro que não é coerente com a legislação, a gente vai perdendo muito isso, né? Vai esquecendo de onde é que vem essa fortaleza, do que é que aconteceu aqui. A poucos metros do teatro, um patrimônio preservado, outro imóvel de valor histórico enfrenta uma realidade bem diferente. O antigo Lorde Hotel. Construído em 1956, o prédio tem oito andares, 120 apartamentos e é considerado uma das referências da arquitetura moderna cearense. Hospedou personalidades e figuras ilustres. Apesar de tombado pelo município em 2006, a estrutura tem se deteriorado e sem nenhum uso. O Fernando trabalha como manobrista de frente ao Lorde Hotel. Ele lamenta a situação em que se encontra o lugar. Uma moradora daqui, do prédio, antiga, ela tinha foto até com o Roberto Carlos. Roberto Carlos e o Pelé. Dá uma pena vê-lo nessa situação? Dá, né? Dá pena, viu? O Lorde Hotel foi desativado em 1992. Posteriormente, abrigou pousada, lojas comerciais e também condomínios de apartamentos. Quase foi demolido devido às obras da estação Lagoinha do Metrofor. Em 2020, a Câmara de Vereadores de Fortaleza manifestou interesse em transferir a sede para a estrutura do antigo hotel, o que até agora não se concretizou. Uma ação desta envergadura precisa ser muito bem pensada, muito bem trabalhada, muito bem elaborada, planejada e, como eu disse, foi prejudicado esse planejamento neste período pela pandemia. Então, é algo que eu posso dizer para você com certeza que não foge do nosso horizonte, mas também tenho que dizer que não é a prioridade para o momento. Fechado há cinco anos, o prédio onde antes funcionava o Museu do Ceará no centro de Fortaleza também sofre os efeitos da degradação. Pichações ostentam a fachada do prédio, erguido no século XIX como sede da Assembleia Provincial do Estado. Para Romeu Duarte, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, o patrimônio histórico não é considerado como parte do planejamento urbano pelos gestores responsáveis, o que contribui para o abandono. Nós temos uma legislação do patrimônio material que este ano vai completar 87 anos. Ou seja, é uma legislação que foi estabelecida quando o Brasil nem urbano era de fato. Uma outra coisa que eu coloco sempre também é que o patrimônio tem que fazer parte do planejamento urbano. Para a presidente regional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, é preciso a união entre poder público, iniciativa privada e sociedade para a valorização e preservação do patrimônio histórico, o que traz ganhos urbanísticos e uma outra forma de viver a cidade. Temos um projeto de uma casa de 1919, ali no início da São João, acho que muitos já conhecem, já passaram por lá, já foi restaurante. A casa está agora finalizando. Ela traz, vai trazer, na minha visão, uma nova ambiência ali para o entorno. Ela foi toda restaurada. A gente já vê empreendedores locais se espelhando nesse caso. E é um caso muito interessante porque ele trouxe tanto a restauração da casa, mostrando ali o bem original, quase como fazendo toda a proposta de trazer a sua essência, mas também tem a edificação moderna ao fundo, trazendo também o vidro, exatamente procurando propor essas duas diferenças aí entre o moderno e o histórico. A restauração é um dos pontos-chave no processo de revitalização de prédios históricos. No bairro Jacarecanga, em Fortaleza, está a Escola de Artes e Ofícios, localizada na casa onde morou o intelectual cearense Tomás Pompeu Sobrinho. Por aqui, são formados profissionais em restauro de pinturas históricas decorativas. João Gabriel é um deles. O estudante de arquitetura participou da revitalização da antiga Estação João Felipe, hoje Estação das Artes. É muito gratificante descobrir, na verdade, o que se passava na arquitetura naquela época, deixar o testemunho para que as pessoas, as crianças daqui a 10 anos, as pessoas também consigam 10, 20, 30 anos, consiga saber o que se passou naquela época também, entendeu? E eu acho que é isso a função da restauração. O próprio Palacete, onde abriga a escola, datado de 1929, foi restaurado por alunas e alunos. A gente também tem pinturas, restauro de esculturas, artes sacras, papéis de livros. E temos de telas, por exemplo, são cursos que a gente ensina. Mas, de modo geral, acervos museológicos e edificações. Preservar as edificações que marcaram a história vai muito além de convites à contemplação ou visitação. Quando a gente vai preservando, vem mais gente, você se sente mais parte ali daquele lugar da cidade, né? Então vai acolhendo um pouco as outras pessoas para irem para ali também. Também um ato de contemplação, não é? Com certeza, uma contemplação com a cidade, com o que é nosso, se apropriar do lugar, tentar cada vez mais integrar todo mundo ao que é seu, o que está morando aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri